Essa camisolinha aqui tá uma graça e não é só o modelo não, olha, são vários. Essa camisola também, tem short doll, tem camisão, tudo pelo mesmo preço. Olha, Patrícia, mostra pra gente. Olha esse camisão que bonito. Diferente, né? Olha o tecido, todo trabalhado. Olha esse daqui, aflanelado por dentro, mais quentinho, gostosinho. Oito reais. Oito reais, tanto o camisão, como as camisolas, como o short doll, tudo do mesmo preço. É bom pra você poder comprar agora pro Natal, ou pra presentear. Ou pra você mesma, né, que gosta de um camisão. E com esse preço a gente adora, olha, pijama longo, tem estampado, liso, tem na cor preta. Quanto cada? Doze reais o pijama longo. Doze reais, é baratinho, baratinho, não é? E tem prazo de pagamento? Tem 30, 60 e 90 dias a pagar e pra revendedoras temos 60, 90 e 120 sem juros. Nossa, com esse precinho, com esse prazo, você vai deixar aqui? Claro que não, você vai levar. Pro lado de cá, tem uma porção de lingerie, o conjunto, o conjunto, o conjunto, o quanto? Tá saindo oito reais no conjunto. Cinco e noventa, cinco e noventa na promoção. Ela já ficou doidinha. Ela ficou doidinha, doidinha. Olha, eles abaixaram, era oito mesmo, mas nessa semana, cinco reais e noventa centavos. Ah, tem que vir correndo e levar. Não dá pra deixar aqui de jeito nenhum. De segunda a sábado, das dez da manhã até as nove da noite, domingo das dez até as oito, aqui no Mutilete da Água Branca, na Francisco Matarazzo, 370, loja 163. Tem também na Vila Prudente e no Shopping Diretão, lá em São Miguel. Qualquer dúvida, é só dar uma ligadinha. O telefone é 3823-6163. Distribuidora Langerie, não dá pra perder.